Do Jornal Público, este é o P24. Hoje olhamos para os protestos dos polícias, quais as consequências que estes enfrentam e até onde pode ir a luta destes agentes de autoridade. Vamos ficar a perceber com a jornalista do Público, Sónia Trigueirão. Sónia, nesta quinta-feira o Sindicato Nacional de Polícia anunciou que vai avançar com uma queixa-crime contra o Primeiro-Ministro e também contra o Ministro da Administração Interna. Entre outras pessoas, nomeadamente comentadores, como escreveste. A questão é, o que é que está na origem desta queixa-crime? O que está em causa nesta questão são declarações que foram feitas quer por António Costa, quer por José Luís Carneiro, que de certa forma levaram a que o sindicato se disse que iria avançar ou anunciou que iria avançar com uma queixa-crime. E porquê? Eles entendem, no entender do sindicato, tanto António Costa como José Luís Carneiro interpretaram, fizeram uma má interpretação das palavras do presidente do sindicato, do SINAPOL, Armando Ferreira, ao dizerem que o que ele fez foi uma ameaça. Quando disse que o protesto dos polícias já estava num ponto em que poderia levar a um boicote das eleições no dia 10 de março. Isto foi interpretado de uma forma agressiva, como se fosse uma ameaça e levou a que, por exemplo, o ministro da administração interna viesse logo dizer que iria fazer um inquérito, pedir à inspeção geral da administração interna que abrisse um processo de averiguações ao sindicato, nomeadamente ao presidente do sindicato, sobre estas alegações. E também fez com que o próprio primeiro-ministro fizesse uma carta dirigida ao porta-voz da plataforma dos sindicatos e associações das forças de segurança, em que considerou inadmissível o recurso a qualquer forma de protesto que se travasse os limites da lei. Portanto, foi uma... e disse mesmo que era uma ameaça implícita que estavam ao colocar em causa a normal realização de próximos atos eleitorais. E foi isto que levou a que, hoje, o sindicato considerasse que, ao fazer estas alegações, ao dar uma interpretação diferente das suas palavras, o que estava em causa era pôr em causa o livre, a liberdade do exercício da atividade sindical e de difamação, ou seja, difamar o próprio presidente do sindicato. A questão é se estas palavras ajudaram e toda a polémica que aconteceu fizeram com que esta ameaça se tornasse menos execuível. Ou seja, ao dia de hoje ainda é possível acreditar que haverá protestos dos polícias a condicionar as eleições legislativas? Ou tudo o que se seguiu tornou praticamente inviável a realização de protestos nestas eleições legislativas? Toda a forma de protesto, neste momento, é uma incerteza, porque tudo depende da vontade dos polícias e dos militares da GNR. Embora a plataforma dos sindicatos da PSP e das associações da GNR já tenham apelado sempre a que toda a forma de protesto seja feita de forma pacífica e dentro de um enquadramento legal, eles já vieram assumir que com o descontentamento a aumentar, com a falta de resposta do governo perante as reivindicações dos polícias, que já há movimentos mais radicais e que cada polícia vai assumindo uma vontade própria e que esses movimentos mais radicais já estão para além da vontade do sindicato ou do controle dos sindicatos. Portanto, dizer se vai ou não acontecer, nós não sabemos. Só quando lá chegarmos é que conseguiremos saber até que ponto é que está a vontade de protestar dos polícias, não é? Ainda falta algum tempo, mas os movimentos de protesto mantêm-se, as vigílias mantêm-se. Aliás, para este mês estão marcadas mais iniciativas por parte da própria plataforma. A plataforma já anunciou que vai organizar um cordão humano na Praça do Comércio, em Lisboa. Este cordão humano acontece no dia 19 de fevereiro, que é precisamente o dia do debate televisivo entre os candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos pelo PS e Luís Montenegro pela AD e estão também previstas vigílias este mês nos portos e aeroportos. Portanto, os protestos continuam. O grau com que eles vão ser feitos é uma incerteza. Tudo depende de como é que estão as vontades, como é que estão os ânimos das forças de segurança. Embora, claro, os sindicatos apelem sempre a que seja feito tudo dentro da legalidade e haja também alguma tentativa de contenção até por parte das forças das direções, do diretor nacional da PSP e do comandante da GNR. O próprio ministro já o chamou lá para haver alguma contenção, tendo em conta aquilo que aconteceu com o jogo de futebol do Famalicão Sporting, que teve que ser cancelado, porque as baixas médicas foram tantas que faltou polícias para fazer o policiamento, depois houve desacato. Portanto, já houve aqui o extravasar do protesto que levou a que o ministro chamasse lá o comando. Portanto, o comando, tanto o diretor nacional da PSP como o comandante da GNR sempre apoiaram os seus homens, mas eles próprios disseram que apoiam, mas tem que ser cumprida a lei e eles têm que, nunca podem pôr em causa a segurança, não é? Ou aquilo para a qual o seu, ou aquilo tem que cumprir, não é? E isso aconteceu agora, muito recentemente, com o Corpo de Intervenção. Há 40 elementos que faltaram ao jogo do Benfica por questões de doença, fizeram baixa. E o que se sabe neste momento é que está a haver um procedimento disciplinar, no sentido de apurar essas baixas, em que medida é que foram aplicadas essas baixas, porque é que faltaram. O que se sabe neste momento é que já foram, esses elementos já foram chamados e que à partida... Vão superar consequências? Vai haver consequências. O que se sabe neste momento é que uma das consequências é que esse terceiro grupo, essa terceira equipa vai ser desmantelada, os que não me colocaram baixa vão ser divididos por outras equipas do Corpo de Intervenção. E os que colocaram baixa neste momento, os 40, têm 10 dias para apresentar, portanto, dar uma explicação. Mas aquilo que nós sabemos, o público sabe, é que o que está em cima da mesa é que eles têm um convite a rescindir com o Corpo de Intervenção para serem colocados novamente nas esquadras. Portanto, já há aqui uma tentativa de conter mais movimentos, digamos, movimentos mais radicais. A questão é essa, Sónia. Até que ponto é que estes movimentos mais radicais são já uma parte grande dentro da nossa polícia? É possível sabermos até que ponto é que movimentos como o Movimento Zero ou mesmo outras dinâmicas internas dentro da própria Polícia de Segurança Pública da GNR têm condicionado a atuação destes profissionais? Temos dados sobre isso? Conseguimos ter algum tipo de indicação nesse aspecto? Isso tem sido muito falado, tem sido muito, muita coisa tem sido dita. Não há provas de uma intervenção específica. Fala-se da intervenção do Chega, fala-se do Movimento Zero. Aqui há tentativas em todos os grupos e de aproveitar ânimos mais inflamados. Eu acredito que existem. Aliás, nota-se às vezes nos grupos, eu já vi nos grupos onde eles estão a organizar para fazer vigílias, há sempre uma tentativa de alguém inflamar mais os ânimos. Mas rapidamente o que se nota é que há sempre alguém com mais bom senso que vem apelar e lembrar que o agente Pedro Costa, o primeiro agente que levou a cabo o primeiro protesto em frente à Assembleia da República e que de certa forma disputou todo este movimento, não é que temos até agora, aliás, fez ontem um mês que este movimento começa com ele, sozinho, e que depois se alasperou a todo o país, vem sempre lembrar que ele sempre pediu que fosse feito de forma não violenta e sempre dentro dos limites. Há sempre aproveitamento. Eu acho que sim, mas é como em tudo na vida, ainda mais quando estamos em eleições. Há sempre quem se aproveite destes movimentos e de outros, ou destes problemas e de outros, destas causas e de outras. Há um aproveitamento, há uma tentativa de aproveitar. Se estão lá enraizados, eu não acredito. Há uma tentativa, sim, mas não acredito que estejam enraizados. Pelo menos do que vejo todos os dias, que acompanho sempre este tema, e estou lá a ver, há uma tentativa, mas até agora não têm conseguido. E os sindicatos têm conseguido manter a ordem, até agora. E a fechar esta semana, quero recomendar-lhe todo um portfólio de podcasts do público, porque são muitos os que temos disponíveis na área de política, poder público, soundbite. Temos também as crónicas da Inês Menezes, em O Coração em Dabate, ou a conversa da mãe e filha Steewell, em birras de mãe, para ouvir na sua aplicação preferida do podcast. Pode já procurar pelos conteúdos do público em publico.pt barra podcasts. Da minha parte, Ruben Martins, é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até segunda-feira. O público fica no ouvido.